O casal se preparava para entrar no motel quando o carro em que os dois estavam foi atingido por esta carreta que vinha no sentido Governador Edson Lobão Imperatriz. Testemunhas disseram que Rodrigo da Costa Andrade não ligou a seta, indicando que ia atravessar a pista próximo ao centro de Zoonose no Conjunto Vitória. Eles iam vir na minha frente mais ou menos 200 metros e ele não deu sinal para entrar aqui no motel e a carreta pegou ele em cheio. Rodrigo, de 26 anos, foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital em estado grave. A mulher, Rosilene Coelho Pereira, tinha 31 anos e não teve a mesma sorte. Ele chega e entra de uma vez sem dar certo nem nada, né? É complicado uma situação dessa aí, ó. A morte de Rosilene foi a primeira do mês de agosto em acidentes em Imperatriz e aumenta o em estatística que cresce a cada dia. No mês de julho foram registrados 215 acidentes, uma média de 7 a cada dia, envolvendo 258 pessoas. Três morreram no local. A maioria desses acidentes, 45, aconteceram aqui, no centro da cidade.